Do primeiro sorteio, Grupo RCN paga meu boleto. Eita, quem será que vai ganhar esse primeiro? Quem será que já vai começar com o pé direito aí dessa promoção, hein? Já uma mãozinha. E aí? Bora lá? Não sei, vamos. Valendo? Valendo? Foi, ô! Maria Gabriela, olha lá, do Posto Tuniquei. Trezentão, hein? A Maria Gabriela, ela colocou a senha Posto Tuniquei, que é do TVC agora, já está ganhando, já está ganhando, ganhou trezentos reais. Nós vamos entrar em contato também lá no Posto Tuniquei para saber o atendente. Claro. Porque ele também leva cem reais quando é assim, tá certo? Maria Gabriela. Parabéns, olha, trezentão, dá para fazer muita coisa com esses trezentos reais. Trezentos reais. Dá para te ajudar aí em casa, hein? Trezentos. A conta de energia, a conta de água já está garantida. O pessoal da produção vai entrar em contato contigo, Maria Gabriela, para você vir retirar e dar seu prêmio aqui, nesse estúdio, junto conosco, na terça-feira, tá bom? Trezentão. Trezentão. Show. Show demais.